E aí, galerinha, bem-vindos aí a mais um vídeo. Gabi, aqui na área, pra trazer pra vocês todas as novidades do Universo Ark. E, galera, em pinceladas, digamos assim, em pequenas pinceladas, estamos tendo aí algumas novidades sobre Ark Ascended, que é o que tudo indica e o que nos é prometido. Lançará aí no finalzinho, lá por dia 31 de agosto de 2023. É pra lançar, né, gente? E eles falaram que a gameplay vai ficar lá pro finalzinho, lá pra pouco tempo antes aí do lançamento. Enquanto isso, teremos aí alguns temperinhos, alguns gostinhos do que tá por vir. Bom, nessa semana, eles nos trouxeram aqui a remodelagem de alguns itens, que são a mesa de ferreiro, também a panela, o mortari pilão, né? E o saco de dormir. Bom, galera, nesses itens aí, eu não sei se vai alterar alguma coisa na funcionalidade, pois nada disso foi nos dito. Porém, aí, já dá pra ver que eles foram modelados um pouquinho diferente. A mesa de ferreiro, ela tem algumas ferramentas a mais. Dá pra ver que ficou um pouquinho mais realista aí o tronco. Um design um pouquinho mais realista aí. A fogueira também, agora, a panela, né? Ela tá um pouquinho diferente, com algumas cores. Também o pilão aí tá um pouquinho diferente. E o modelo aí do saco de dormir tá um pouquinho diferente. Bom, coisa simples, né? Que eles nos estão trazendo. Até então, nada muito uau, né? Mas, pelo menos, né? Parece que estão trabalhando no negócio. Bom, semana passada, como vocês sabem, também tivemos uma pinceladinha de leve, galera. Que foi na árvore. Que eles mostraram aí a árvore um pouco mais realista. Com as folhas aí, tal. O tronco. Ela ficou um pouco mais realista. Então, também vai ser o modelo aí da vegetação do Ark Ascended. E a última novidade que a gente teve também, além dessas duas, foi que semana passada também saiu sobre o Fazolaçucos. Que vai ser a nova criatura adicionada, o Ark Ascended, que vai entrar no mapa Scorched na data do lançamento. Então, quando lançar o Ascended, já entra Scorched e essa criatura vai ser exclusiva. Então, foi essa aqui que ganhou a votação. Eu não tinha trazido o vídeo na semana passada. Porém, hoje a gente tá recapitulando. Então, Fazolaçucos aí foi a criatura que ganhou a votação. E vai entrar em Ark Ascended já no lançamento no mapa Scorched. E essa semana a gente teve, então, esses itens que eu mostrei pra vocês, galera. Também, assim, não tô feliz, vou falar pra vocês, com essas pequenas pinceladinhas que eles estão trazendo. Queremos mais. Queremos? Queremos muito mais. Queremos vídeo. Queremos algumas novidades sobre o novo mapa, né? Porque vocês sabem que vai lançar o novo mapa da história. Queremos mais. Estamos ansiosos. Queremos hypar mais com o Ascended. Wildcard, traz mais Wildcard. Nós queremos mais sobre esse jogo. Bom, galerinha. Então, é isso, né? É só isso mesmo que a gente tem até agora. Eu espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Me digam quais as expectativas para o Ark Ascended pra vocês. Vocês estão ansiosos? Vocês ainda estão jogando o Ark normal? Ou vocês estão esperando pelo Ascended? Conta tudo aqui nos comentários, galerinha. Se você não for inscrito, se inscreve aí pra acompanhar todo o nosso conteúdo. Até a próxima e valeu!